Veja como melhorar a qualidade do áudio do seu fone de ouvido no computador. Essa dica serve para todos os tipos de fones, seja dos mais baratinhos ou dos mais caros, que vai melhorar bastante o áudio. Bom meu nome é Douglas Medeiros e para isso vamos para a tela do computador. Aqui no computador vamos no menu iniciar e clicar em configurações e clicar em sistema. Agora vamos em som e clicar em painel de controle de som. Vai abrir esta aba e nesta janela você vai selecionar o seu fone. Geralmente seu fone vai ser este com ícone verde. indicando que está ativo, mas caso tenha dúvidas clique com o botão direito do mouse e clique em testar. Vai emitir um som e se sair no fone este dispositivo vai ser do seu fone. Agora você clica aqui em propriedades. Vai abrir algumas informações sobre o seu fone. Vamos aqui em níveis. Verifique se neste nessa primeira opção está no 100. Caso não esteja deixe sempre no máximo. Aqui em aperfeiçoamentos deixe somente esta opção marcado. Em avançado deixe essa opção no máximo. Verifique se essas opções estão marcadas. Em som espacial verifique se está desativado e clique em aplicar. Dê um ok e ok. Pronto seu fone de ouvido vai ter uma melhoria absurda para curtir suas músicas favoritas e também jogar seus jogos com uma qualidade de som bem melhor. melhor. Então pessoal é isso aí. Peço que vocês deixem aí nos comentários se melhorou o som de vocês ou não aí nos comentários após fazer esta configuração. deixe seu like. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau!